Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Mundo Tri Hoje a gente vai falar de itens básicos de segurança para o seu pedal Então está começando a pedalar ou já pedala há algum tempo e não está ligado nas coisas que você tem que levar para pedalar Nesse vídeo a gente vai dar algumas dicas aí do que você tem que levar para tornar o seu pedal cada vez mais seguro E o que é a obrigação do ciclista levar Bom, antes de seguir para o vídeo, falar dos nossos parceiros Então a Dux, nossa parceiraça, vou deixar o link aqui embaixo na descrição Do link da Dux com cupom de desconto AUM, nossa parceira, estou usando aqui a linha casual da AUM Mas tem várias coisas, vou mostrar alguns itens da AUM aqui nesse vídeo inclusive O Gerna, então quer levar a tua bike para as principais provas de triatlo e de ciclismo do Brasil Chama o Gerna, tem descontar-se no Mundo Tri também Para transportar a sua bike sem dor de cabeça nenhuma No MT Descontos, aqui embaixo eu vou deixar também o link com todos os nossos parceiros Com benefícios para vocês, com desconto Inclusive já que a gente está falando de segurança Fazer o seguro da sua bike, a Santu é a nossa parceira Então se você tem desconto no seu seguro de bike com a Santu Você pedala cada vez mais seguro, beleza? Então todos os links estão aqui na descrição Vou deixar o link também na nossa camiseta, boné, mochila E se você curte o conteúdo do Mundo Tri Do lado do botão inscreva-se, tem o botão seja membro Ele você pode ver todos os benefícios que os membros do Mundo Tri têm Então só eles, tem um grupo ali do WhatsApp que a gente fica ali falando bastante Então aproveita isso aí, custa um R$1 por mês só, você pode ser membro do Mundo Tri Beleza? Então agora vamos lá Itens de segurança para o pedal Existem itens básicos aí que você tem que levar Então você está começando a pedalar, pô Gabriel, o que eu levo para o meu pedal? O que é importante ter? Acho que o primeiro item aqui, óbvio, a gente já fez um review só falando disso De capacete, tipo de capacete Então não preciso falar muito, né? Capacete item aí que você tem que ter, tem que usar o capacete E de novo, invista no capacete bom E bom não é só o capacete mais estiloso É o capacete mais seguro, tecnologia boa Ah, meu amigo trouxe um que ele comprou mais barato, não sei onde Esquece isso, compra, investe isso aqui O dia que você cair de bike, tomara que você não cai Mas o dia que você cair por acaso, cair de bike, bater a cabeça Isso aqui pode salvar a tua vida, tá bom? Então não deixar de investir E uma coisa que a galera muitas vezes não usa Eu mesmo já esqueci algumas vezes É isso aqui, óculos Ah, Gabriel, por que o óculos? Bom, o pedal já vai pedalar em estrada Voa muita coisa na gente, né? Às vezes resto de pneu, resto de coisa E isso aqui, se bater no olho Você vai perder o controle da bike Possivelmente bater alguma coisa no olho Vai perder aquele afano, aquele momento Você pode cair, pode se machucar Então isso aqui é um item de segurança Inclusive nos Estados Unidos tem alguns Moto, isso eu vi muito em Conant Tinha muita gente de moto Sem capacete, porque lá não é o item obrigatório Mas com óculos, que o óculos é o item obrigatório Porque o óculos, você pode perder a direção da sua moto E bater no outro carro, então você prejudica outras pessoas O capacete é benefício próprio só Então lá eles entendem que o Estado não tem que se meter em tudo Então não é o item, mas o óculos é Então pra vocês verem a preocupação que é e quão importante é ter um óculos Pô, fui pedalar, esqueci meu óculos, só tem meu óculos casual Use o óculos casual Evite pedalar sem óculos, que isso aqui é um item de segurança, tá? Outro item muito importante aí, ó Já puxar aqui o gancho pra 1 Lançamento aqui da 1 É luva de ciclismo Por quê? A gente vai suando, suando, suando E você vai perdendo o grip da bike ali Então é muito importante você estar com a luva Nos seus treinos Então, acabei de receber, tá galera? Então por isso que eu nem usei ainda a luva Vai ter review depois disso Mas a luva é um item de segurança por causa disso Você mantém o grip ali da bike Você não escorrega Você já sabe, a gente tá em prova de triato ali sem luva Em prova, tudo bem, o ambiente fechado A gente tá indo pra competir Você já sabe, às vezes, que escorrega Você tá ali, vai, né? O suor já vai te escorregando Então tem luva, dia de chuva também Muito importante Então luva é um item de segurança também pra sua bike, tá? Então deixa eu aqui Isso aqui, muita gente deixa Não coloca na bike Então isso aqui é a luz traseira da bike Tem tanto o farol quanto a lanterna E isso aqui, galera É importante até pra pedal de dia, tá? Então assim, a gente às vezes fala muito, né? Não, bike, o trânsito é difícil A galera joga em cima Quanto mais coisa você tiver pra ser visto Pra que os carros te vejam As motos te vejam As pessoas te vejam Melhor E isso aqui Pode salvar a sua vida Pode evitar muita dor de cabeça Então, compre um Tem uns que já carregam USB Então você não precisa ficar trocando pilha nem nada Mas você colocar Tem uns que estão... Ah, é caro Tem uns que são caros mesmo Mas carrega por USB Você nunca mais tem que comprar mais nada Só isso E deixa isso na sua bike Pra todos os treinos Inclusive de dia Então a lanterna atrás E o farol na frente também Porque o farol às vezes você tá Tem que passar por um trecho com trânsito O farol vai jogando ali no retrovisor dos carros Os carros vão vendo que você tá chegando Então assim O importante no ciclismo É ver e ser visto Mas assim Você tem que ser visto As pessoas têm que ver Que você tá passando Então isso aqui Pode ser Você vai lá Pô, é caro Vai gastar, sei lá 200 conto Pô, tu vai comprar uma bike de 80 Compra esse negócio Usa Tem várias opções Posso deixar alguns links aqui embaixo Também de lojas Que a gente sabe que vende esse tipo de equipamento Mas não deixe de comprar Essa questão pra você ser visto E as pessoas entenderem que você tá ali Tá Isso aqui é um item muito, muito importante E de novo Inclusive de dia Inclusive de dia Não usem só à noite Só já comecei a vedar Às quatro da manhã Tá escuro Usa de dia também Deixa isso ligado o dia inteiro Que isso é muito, muito importante E aí falando nisso Como eu falei do ver e ser visto Estou aqui com outro item da 1 aqui Da linha Esquadra O importante das roupas de ciclismo também Material refletivo Porque isso ajuda também Quando o carro bate o farol em você E vocês sabem A gente acaba no Nordeste Ou em grandes cidades E em grandes cidades Também aqui em São Paulo A gente acaba treinando muito cedo E às vezes tá escuro Então tá escuro Quando o farol bateu ali Vai refletir Isso é importante Então usem material refletivo Nas suas roupas Isso também garante segurança Tá no seu pedal Então só dobrar aqui E outra coisa Pô, vou pedalar O que eu tenho que levar? O que eu gostava de levar? Eu, Gabriel Aqui não preciso falar, né? Câmara de ar Tá importante levar Muita gente não leva Assim, as bikes de triatlon Tem o porta-treco ali Muitas já tem Você já pode deixar isso aqui lá Eu deixo uma sempre lá Tem gente que não leva Conta com a sorte Já fiz isso também Já deu ruim também Então isso aqui A espátula Que eu não trouxe aqui Esqueci em casa Mas a espátula Pra trocar pneu Pô, mas por que isso é É item de segurança, Gabriel? Pô, você tá numa estrada No meio do nada Furou o pneu E aí? Vai fazer o que? Então ter isso A espátula E bombinha de mão Ou o CO2 Pra você encher Minha bombinha Eu também esqueci em casa Mas eu vou deixar aqui O editor vai colocar aqui Nesse momento O que é a bombinha de mão Pra você levar Tem que saber trocar pneu, tá galera? Tem muita gente que começa E não sabe Eu não vou nem citar nomes Eu tenho uma galera Que eu conheço Que podia citar nomes aqui Mas eu vou ser político Nesse momento Mas testem Trocar pneu Porque imagina Você tá num lugar escuro Num lugar Ou num lugar longe Mulheres, né? Que a gente fala muito Sobre segurança Principalmente pras mulheres No ciclismo Na estrada Tem que saber trocar pneu E levem isso aqui Como item de segurança Outra coisa Que eu gostava de fazer Em pedais mais longos Principalmente Era levar algum kit De ferramenta Montei e desmontei Muito minha bike Em viagens também Então um aperto ou outro Alguma coisa A gente tem muito No triatlo De ceder o clipe Esse asfalto maravilhoso Que a gente tem no Brasil Muitas vezes o clipe cede Você poder fazer Um ajuste básico ali Isso aqui é interessante Que o clipe cair E você tá lá Tá em Romeiros Tá lá longe Tá lá no retorno Lá no 40 e pouco E aí? Teu clipe tá cedendo Você vai voltar pra onde Pra consertar Então é importante Ter algumas dessas coisas Com você Pra garantir a segurança Do seu pedal Garantir os primeiros socorros Mexer num câmbio Alguma coisa Mas imprescindível Você ter Alguns desses itens Aqui com você O tempo inteiro Então capacete O óculos A luva A iluminação Esses itens aqui Também de Pra trocar pneu E uma ferramenta Tem kits menores Até de ferramenta Mais leves Que esse Você pode colocar Mas como eu falei Isso aqui você coloca No bolso de trás Da Jersey E ele resolve Você vai carregar Não vai sentir nada Ou então coloca No porta treco Na nossa bike Na bike de triatlo Permite a gente Colocar um monte de treco Ali dentro Pega um menor Com alguns itens Ou outro ali Mas só pra você ter Os primeiros socorros Ali Às vezes tá com um amigo Fala Cara eu levo Tu leva a bombinha Eu levo a ferramenta E tal Vai se dividindo ali Mas não deixe de usar Essas aqui são itens básicos Que podem salvar Tanto a sua vida Em alguns momentos Mas também como evitar Perrengues Quando você estiver na estrada Beleza? Então é isso Se for a dica Fica aí pra gente aqui O que vocês acham Que tem que levar a mais Aí também no pedal Podem falar Aproveita aí Todos os benefícios Que a gente tem De todos os nossos parceiros Como eu falei Pra fazer o seu seguro de bike Aí já estamos falando De segurança E comprar aí Seus itens Da Album Com o descontaço Do Omundo Tri Fechou? Eu já tinha encerrado o vídeo Quando o Bruno Meu videomaker falou Pô, faltou um né O celular Pois é Peguei o celular aqui Mas aí vamos Um detalhe O celular para emergências Galera Emergências Galera adora Ficar aqui ó Videozinho Isso não é segurança Não é segurança Isso é risco Eu não vou nem falar nada Vocês sabem Vocês sabem que vocês fazem isso Música Esquece Música Também não é segurança Vou ficar com os dois fones Lá sem ouvir nada Que está acontecendo Não é pra fazer isso Mas o celular Também pra você Óbvio Avisar onde você está A localização Enfim Muitos aplicativos Inclusive Os aplicativos de capacete Algumas marcas Já oferecem O chamado imediato Lá em caso de queda E tudo Então é legal Estar com o celular Ali conectado Nesses sistemas aqui Especialize Tem um sistema Vou deixar o link Aqui embaixo Eu não sei explicar Exatamente como funciona Mas em caso de queda Já tem um sensor Que consegue fazer Manda o sinal Pra ter a ligação automática De socorro e tal Então claro O celular A galera está sempre com o celular Então levem o celular Com vocês Mas só pra emergência Esquece esse videozinho Ah estou aqui Nossa Que dia lindo E tal Ó sem as mãos Cagada Isso aí não é segurança Beleza É isso E até o próximo vídeo Tchau